Dessa forma, mas irmãos, acontece que, né, se eu contar a história aqui não dá, agora vamos se passando, mas eu sei que no final disso tudo depois a gente conta mais, né, e hoje, irmãos, nós temos, né, uma igreja lá, irmãos, com o número, né, esse princípio, né, de membro, mais ou menos, né, do tamanho da igreja, ou mais, é, do tamanho da igreja de Jolarinha, com a casa pastoral atrás, né, com a casa pastoral, né, construíram, isso por tudo, isso porque, irmãos, eu descontava as orações de muitas pessoas que, né, sabiam e nos deram suporte através das orações, através das nossas orações naquele lugar, mas tem as pessoas que cruzavam, as pessoas que foram liberta, e eu me alegro muito, irmãos, muitos, sabe por causa de quê? Eu vi muitas pessoas se convertendo, acontece que 90% das pessoas, né, que estão lá na igreja foram pessoas que não vieram de outra igreja, mas foram pessoas, irmãos, que vieram lá do mundão, que vieram de outra igreja, que vieram de uma vida incerta, que vieram, irmãos, de uma vida totalmente desarrumada, porque Satanás estava maldiçoando, mas elas foram libertas, irmãos, que estão lá na igreja, Jesus Cristo, o Senhor, irmão, Ele nos dá poder, o Senhor nos dá pra graça, o Senhor nos dá na assunção, quando nós cremos, acontece que a obra do Senhor cresce, o Senhor abençoa o seu povo, e não só o seu povo, mas o Senhor também começa a bênção a muitas outras pessoas, aleluia! Glória a Deus! E acontece, moço, que o Senhor queria que Moisés descobrisse isso, o Senhor era com Moisés, aleluia, sai desse desano, Moisés, sai desse desano, né, sai, deixa isso de lado, Ah, ou seja, eu não deu certo, mas agora deu certo, porque você tentou pela sua própria força, agora eu contigo, Moisés, eu estou trabalhando, estou agindo na sua vida, aleluia! Deus também fala com alguém, Deus fala aqui nesta noite, aleluia! O Senhor é contigo, aleluia! Deve sair desse estado, de sair dessa condição que você está, Deus quer trabalhar na sua vida, aleluia! E acontece, moço, que Moisés, né, quando ele vê, né, que eles têm aquela vara, né, na sua mão, ele não entendeu muito bem, o Senhor, para entender, né, que eu estou falando contigo, o Senhor manda Moisés jogar aquela vara no chão, aleluia! E quando ele joga aquela vara no chão, aquele bordão no chão, diz que virou, que é uma serpente, é uma serpente, e diz que Moisés fugia, fugia dela, fugia da serpente! Tem muitas pessoas, irmãos, às vezes, fugindo da responsabilidade, né, daquilo que Deus tem dado, tem muitas pessoas, irmãos, às vezes, né, fugindo, irmão, né, pelo propósito do Senhor em sua vida, tem muitas pessoas querendo se esconder, mas o Senhor Moisés, o Senhor disse para Moisés, Moisés não faz fugir não, Moisés, ou seja, você estende a sua mão, tenha coragem, Moisés, estende a sua mão, pega, pela cauda, essa serpente, né, pega aquela cauda, e quando Moisés falar, tem coragem, ele estende a sua mão, e pega aquela serpente pela cauda, diz que ela vira novamente, o quê? Que bordão, aleluia! Aleluia! E para aquela vara, irmãos, eu quero dizer, irmãos, que o mar vermelho foi aberto, Aleluia! E para aquela vara, Moisés, irmãos, ele toca na rocha, e aquela torta, e aquela rocha, irmãos, passa na água, aleluia, e a vara de Moisés, o bordão de Moisés, se tornou o avário, o bordão de Deus, Aleluia! Apontece com as tuas mãos, acontece com a tua vida, aleluia, nesta noite, aleluia, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, acontece com a tua vida, do Senhor nosso Deus, acontece que Deus estará te usando, Deus estará fazendo grandes coisas, este momento que eu não fuja, este momento que eu não me esconda, este momento que eu digo para o Senhor, o Senhor, eis-me aqui, aleluia, eis-me aqui, aleluia, eis-me aqui, aleluia, eis-me aqui, aleluia, aleluia, a vara vai se passando, mas eu vou dar a cena, então vamos parar por aqui, tem muita coisa, coisa, né, para falar para a igreja, mas só que nós vamos deixar, né, para a próxima. Obrigado.